A gente tem coragem pra vencer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé Mesmo existindo algum dissabor As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber resistir É o segredo de um bom vencedor Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé Mesmo existindo algum dissabor As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou O destino que Deus reservou Saber resistir É o segredo de um bom vencedor Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem Pra que chorar, melhor sorrir Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem Pra não ir, não ir A vida vai te balançar Obrigado.